Oi queridos e queridas, eu quero agradecer cada um de vocês que gostam de mim e dos meus vídeos e quero agradecer também quem tá chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo, que tá inscrevendo no meu canal, eu fico muito feliz. Ai, minhas queridinhas, hoje eu tô com uma preguicidinha, mas eu tenho que, como se fala, né? Dona vida, dona de casa não pode parar, tem que trabalhar. E aí, vocês tão me perguntando muito pelo meu dedinho, nossa, minhas queridas, vocês acreditam que até hoje a novelhinha do dedinho não acabou? Tá assim, já mostrei em outros vídeos, tá assim ainda, dói muito ainda, esse ladinho de cá tá demorando, mas eu acho que é porque eu fico arrumando meus trenzinhos, aí eu pego e bato no torneiro, às vezes eu bato no outro trenzinho e... Então, minhas queridas e meus queridos, né? Que o vídeo é pros meus queridos e minhas queridas, não é só pras queridas, não. Eu já lavei umas vazinhas, porque eu gosto de lavar as vazinhas de primeiro, depois eu vim limpar o fogão e quando eu ticionei pro fogão, as vazinhas vai dando uma secadinha. E antes de eu começar meu vídeozinho, não esquece de deixar um joinha, um like, compartilhe com os amigos, a família, que é bom, né, minhas queridas? A gente tem que pedir, né? Então, aqui ó, eu vou limpar, vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como eu limpo meu fogãozinho hoje, só que eu queria dar uma lavada assim bem boa nela, nele, né, no fogão. Então, minhas queridas, mas como eu mostrei pra vocês, né, quando eu tô com meu dedinho assim ainda, e às vezes alguma coisinha que eu arrumava rapidinho, eu demoro muito arrumar, porque eu tô fazendo muitas coisinhas ainda, é com a mão esquerda, então, é difícil pra mim, mas tem que trabalhar, né, tem que ir à luta. Então, vou tirar os trens aqui do fogão, é, que eu vou lavar os trenzinhos do fogão tudo, vou dar uma limpadinha nele, e então vocês vêm comigo, né? Agora, eu vou tirar todos os trenzinhos do fogão pra limpar, e hoje eu fritei os trenzinhos, e sujou demais o fogãozinho, aí sempre, quando eu tenho tempo, eu limpo ele antes, quando eu não tenho, eu deixo pra limpar depois do almoço, quando assim, eu tô na correria, né? Então, minhas queridas, eu gosto de lavar esses trenzinhos aqui tudinho, ó, eu gosto de eriar eles, tá vendo? Todas vezes que eu vou limpar meu fogãozinho, eu tiro todos, eu lavo, todas vezes eu lavo todos, pra ficar bem limpinho, porque se a gente pegar e só passar o paninho, fica o churro de manteiga e vai juntando, é, sujeirinha, né? Então, eu vou tirar esse todinho pra me lavar. Aqui também, eu vou tirar os botãozinhos, ah, eu vou tirar esse pano daqui, pra mim, coisar, os botãozinhos dele aqui também, ó, eu gosto de tirar tudo pra lavar, aí eu, aí eu vou tirar tudinho e vou polir na pia e já eu volto. Aí, ó, minhas queridas, as vazias que eu usei do almoço foi esses copinhos que eu gosto de lavar, esse todo dia que é de botar no filtro, eu gosto de lavar, é, eu usei essa panelinha, foi esse que eu fiz no almoço, aí, minhas queridas, eu areei tudo por dentro, que eu gosto dessas areadinhas, areei todas por dentro, é, eu tomei assim, molinha, parei a mesazinha por causa do meu dedinho, mas com calma, eu tô dando conta. Aí, eu usei esse burinho pra pôr o café, esse aqui é o copão que eu usei pra pôr a água, né? E essa aqui é a tampinha das panelas. Então, as vazinhas de alumínio que eu usei pra fazer meu comerzinho foi essas daqui, ó, que hoje eu fiz só um arrozinho, fiz o, é, eu fiz arrozinho nessa, fiz carninha nessa e essa aqui, eu fritei um, um torresmin que tava na, na geladeira, eu coloquei nela pra não fazer assim, pra não espirrar muito, porque quando a gente coloca torresmin na geladeira, pra gelar eles dão uma espirrada. Eu falei, não, vou pôr numa panelinha maior, que fica, não suje tanto o fogão. Então, agora, eu vou voltar lá pro fogão pra limpar ele. Então, botei os trenzinhos aqui pra mim lavar, eu terminei de lavar vazio, nem lavei a pia, tá aqui os trenzinhos do fogão que eu vou arear e lavar, e tá aqui as grades. E lavei as vazinhas sem ser de arear, já pus aqui, ó. Então, agora, eu vou limpar o fogãozinho, do jeito que ele tá, bem sujinho. Aí, ó, já areei os trenzinhos do fogão, as 17, eu areei por dentro e por fora, areei as todinhas, ó, tá vendo? Então, agora, aí aqui, ó, eu ainda deixei as vazias enxugando, escorrendo, aqui tá os botãozinhos do fogão que eu vou enxugar. Então, ficou assim, eu gosto, minhas queridas e meus queridos, de ter minhas vazinhas desse jeito. Eu amaria minhas vazinhas. Então, agora, os outros que não é, assim, de alumínio, tá ali enxugando. Então, agora, eu vou limpar o fogão. Agora, eu vou limpar meu fogãozinho aqui. Já lavei os trenzinhos, tudo que tinha que lavar, e vou mostrar pra vocês como que eu limpei. Minhas queridas, uma vizinha minha tava falando pra mim, Cátia, não fica lavando o seu fogão, não, que você vai até enferrujar ele, estragar ele. Eu vou evitar de ficar lavando ele, minhas queridas, porque, dizendo ela que tudo pra mim é pra lavar. Mas é mesmo, se eu ficar lavando ele demais, vai enferrujar ele. E eu vou limpar ele do jeito que eu dou conta, minhas queridas, porque, igual eu falei pra vocês em vários vídeos, que eu tô muito mole pra arrumar meus trenzinhos. Então, eu vou fazendo os videozinhos, é os pequenininhos, aqui em casa, que vocês estão me perguntando muito que dia que eu vou dar faxina. Eu não sei ainda, minhas queridas, porque aqui ainda tá chovendo muito. Se eu der faxina, eu trocar os porros, eu não vou dar conta de lavar ainda, e também o tempo não ajuda a enxugar, né? Então, eu vou mostrar como que eu limpo o meu fogãozinho pra vocês. Não vou... igual eu falei, não vou lavar. Vou... e vou limpar aqui essa mãozinha, porque, nossa, minhas queridas do céu... Deixa eu contar pra vocês aqui um trenzinho. Deixa eu abaixar aqui, que eu vou contar pra vocês. Eu... tô sem ventalzinho, porque o meu estragou. Deixa eu pegar a buchinha aqui. Eu gosto, primeiro, de tirar a sujeirinha. Eu fui no mercadinho ali, minhas queridas. Ai, meu Deus, eu tô moinhando tudo, porque o meu ventalzinho ficou chuezinho. Igual eu tava falando, eu fui no mercadinho ali, e fui lá comprar uns trenzinhos. Aí, ó, primeiro eu gosto de tirar essas sujeirinhas. Eu fui lá comprar uns trenzinhos, minhas queridas. Assim, dá pra poder eu tirar a sujeirinha, mas pra limpar tem que ser com essa. Senão, eu mando meu dedinho nessas gretinhas do fogão. É... continuar, né? Eu fui lá comprar uns trenzinhos, e lá nas pastilheirinhas, minhas queridas, tem uns ganchinhos nas pastilheirinhas. Eu fui e mandei aqui, ó. Nossa, lá eu quase chorei de dor. Quase que eu vi uma... não, quase que eu dei um piripaco de dor. Mas, e... eu tô fazendo os trenzinhos com cuidado. Então, agora, minhas queridas, eu gosto de lavar meus paninhos pra fogãozinho. E os que eu limpo o fogãozinho é com pano e véi. Então, eu venho aqui e tiro. E ainda vou ensabuar de novo. Eu venho aqui e tiro. Vou tirar... eu gosto de tirar a manteiga primeiro. Da sujeirinha, pra depois eu vir ensabuar ela aí. Eu gosto de tirar a sujeirinha. Agora, eu vou pegar... Essa buchinha aqui. Agora, eu vou ensabuar com essa mãozinha aqui. Deixa eu virar a mão de quem pra cá pra vocês. Pera aí, minhas queridas. Então, eu vou abaixar aqui o ganchinho. Ele tá meio torto. Eu vou arrumar ele e já volto. Aí, eu dei uma arrumada aqui no ganchinho. Agora, eu vou estregar ele com essa mão aqui. Porque, como eu falei, eu gosto de ensabuar assim, ó. Se não, eu pego e vou mandar. Aí, ó. Já mandei meu dedinho aqui, ó. Não machucado. Por enquanto, eu tenho que pelejar aqui essa mãozinha. Eu não gosto de limpar meu fogãozinho com produto. Porque esses produtos, você fica passando demais no fogão. Esses produtos fortes, minhas queridas, estragam o fogãozinho da gente. Vocês pensam que não, mas estraga. Agora, eu vou enxaguar o paninho lá. Gosto de ensabuar bem ensabuadinho. De lado dele, eu não passo essa buchinha, não. E eu passo essa buchinha só quando ela tá vinhinha. Do outro lado, eu gosto de passar desse jeito aqui. Mas já eu mostro pra vocês. Deixei ensabuar ele bem ensabuadinho primeiro. Porque aí, eu mostro pra vocês. Aqui nas gretinhas. Porque, assim, tem gente que usa muito produto. Eu não gosto. Vou pegar um paninho lá e já volto. Agora, minhas queridas, eu peguei o outro paninho. Sempre eu tenho dois paninhos de limpar fogão. Eu não tenho só um, não. Aí, quando eu termino, eu fervo esse. Esse é todo fervidinho. Meus paninhos de limpar fogão, eu gosto de ferver tudo. É tudo fervido. Vou lavar aqui e já volto. Eu gosto de ferver, porque... Aí, tira a manteiguinha desse. Tira a manteiguinha do pano. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui e já volto. Aí, ó. Já tô tentando de limpar ele. Lavar não. Igual eu falei, eu não usei produto nenhum. O importante é ficar bem limpinho. Aí, ó. Aqui, sim, nesses buraquinhos. Eu gosto de finhar o dedinho, sim. Ó, pra tirar o sabão. Tá vendo? Eu já tô até acostumando, minhas queridas, a arrumar os trincar com a minha mãozinha esquerda. Aí, depois que eu terminar de limpar ele de lado, isso aqui não é sujeira, é manchinha dele. Assim, manchinha de brilhoso em que vem mesmo. Aí, ó. Pra mim que tá com a minha mãozinha machucada, tá passando de bom, né, minhas queridas? Mas ainda vou passar outro, outro, outro paninho nele. Agora eu vou manhar o paninho pra mim pelo arredor. Mas depois eu vou vincor o paninho aqui. Agora, minhas queridas, eu vou pôr um pouquinho desse sabãozinho aqui. Agora que dá pra mim se boar com a mãozinha esquerda. Eu vou tirar a manteiga, que é onde espirra a manteiga todo dia primeiro. Dos lados que tira a manteiga. Aí, depois que eu vou limpando aonde não tem manteiga. Vou pôr um pouquinho aqui, que aqui tem manteiguinha. Aí, como de lá não tem, aí ó, o sabor aqui tem que ser com a mãozinha canhota. Ó, eu... Eu lavo a bucha pra depois eu passar de lá, porque de lá não tem manteiguinha. Só de cá que tem manteiguinha, ó. Tá vendo? Aqui é onde espirra muito. Então, aqui tem manteiguinha. Aí, eu vou lavar o paninho e vou passar várias vezes. Já eu volto. Aí, agora, minhas queridas, aqui ó, tá vendo? Eu tô tirando a manteiga dele primeiro, desse lado aqui. Ai, peraí. Não manda meu dedinho. Eu tô mandando... Eu tô mandando... Eu tô limpando desse lado aqui primeiro. Agora, eu vou terminar de limpar esse lado. Aí, vem aqui nas gretinhas também. Só que aqui, eu ainda vou passar muito paninho ainda. Eu vou enxaguando o paninho. Vou passando aqui. Aí, dá aquele brilho. Fica mais limpinho. Agora, eu vou enxaguar o pano e já volto. Olha aqui, queridas. Já deu um brilho, ó. Tá vendo? Agora, eu gosto de fechar ele assim, ó. Vamos ver se eu vou dar conta só com a mãozinha. Agora que eu vou limpar ele de lado. Aí, eu coloco um tiquinho. Vou lá pegar o detergentinho. Então, por que que eu tô minimizando? Porque se eu não minimizar, o vídeo não dá. Porque eu tô muito molinha pra mexer nos trenzinhos. Cês tá vendo a sofrência que eu tô. Pra fazer vídeozinho pra vocês, né? Então, eu mereço likeinho, encostidinha. Agora, minhas queridas, eu vou limpar ele aqui em cima. Então, eu tô limpando assim. Só até a hora que eu salar meu dedinho. A hora que eu salar meu dedinho, eu vou... Limpar ele mais direito ainda. Por enquanto. Aí, eu passo assim, ó. Porque se eu não passar, pega sujeirinha, né? Então, eu passo assim. De lado aqui dele. Eu passo a buchinha, mas do lado fofinho, ó. Agora que eu tenho que passar com a minha mãozinha canhotinha. Porque se não, eu machuco. Aí, eu pus esse tapetinho aqui pra não escorrer água aqui no chão. Aqui também. Agora, eu rastei um tiquinho pra cá. Ai. Eu limpo de cá. Peraí. Aí. Agora, eu pego o paninho. Já tá no fim aqui. Agora, eu venho... Ah, esse aqui. Tô fazendo barulho esse aqui com os paninhos. Agora, eu venho aqui com o paninho. Opa, peraí. Ai, Deus. Esse dificultado só com a mãozinha, minhas queridas. Mas tem que ser. Aí, ó. Eu venho aqui, sim. Vou passar mais paninho pra ele de cá. Tá espirrando de cá. Tem que ir pra ele de cá. Não suja de cá, né? Agora, eu vou lavar o paninho de novo. Eu vou lavar o paninho e vou limpar ele. Agora, eu vou passar aqui primeiro de lado. Porque eu já aproveito aqui um tiquinho, né? Eu já aproveito aqui um pouquinho o pano. Então, eu vou limpar ele todinho e já volto. Agora, minhas queridas. Eu fui lá e busquei essa chaminha do fogão. Vou dar uma enxugadinha nessa. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu enxugo aqui. Porque, minhas queridas, vocês estão me perguntando muito no meu e-mail, no meu Facebook, se meu dedinho ainda dói demais, minhas queridas. Meu dedinho dói demais. Eu vou pelejando com os trenzinhos do jeito que eu dou conta. Eu vou pôr esse aqui. Eu vou pelejando com meus trenzinhos, minhas queridas. sofrências. Aí, vou pelejando com a vida, né? Aí, agora, vou colocar esse aqui. Deixa eu acabar de botar aqui, que aí fica melhor pra vocês verem, né? Senão, eu vou ficar nessa molezinha aqui. E nunca vou terminar de botar. Aí, eu coloquei aqui. Aí, eu gosto de enxugar tudo, minhas queridas. Porque se enxugar, fica bem limpinho, né? Então, eu gosto de enxugar. Ué, tá faltando... Ah, agora já completou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí... Aí, ó. Tá vendo? Não ficou muito coisa. Não mais ficou chucosinho, né? Tá bom, né? Pra quem tá com o dedinho machucado, né? Então, agora, eu vou pegar os outros trenzinhos daqui do fogão e vou botar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí, minhas queridas. Eu fui e busquei os trenzinhos aqui, ó. Os trenzinhos aqui do meu fogão, eles não é de heriá, não. Mas, eu quero comprar daqueles de heriá, porque eu gosto mais. Então, mas, por enquanto, vai ficando esses daqui, né? Mas, a hora que eu tiver um dinheirinho, eu quero comprar os de heriá. Eu gosto de heriá. Não adianta, não. Aí, eu vou colocar as gradinhas aqui. Tem que colocar com cuidado. Tá? Aí, eu falei pra vocês quando eu termino de limpar minha casinha. Eu gosto, antes de eu limpar minha casinha, eu gosto dos meus trens arrumadinhos. Pera aí, minhas queridas, eu vou ali pegar o... Esse aqui é o de chegar vazia. Pera aí que eu vou ali pegar o paninho e eu pôr aqui. Aí, minhas queridas, como o meu fogãozinho agora tá limpinho, Aí, eu vou... Aqui na área, eu vou pôr esses forrinhos, porque se eu pôr aqui esse forrinho bem chicosinho, Aí, minhas queridas, vai enxergar aqui. Aí, se eu voltar falando, se eu pôr aqui esse forrinho bem chicosinho, Aí, aqui tá assim... Aqui, como é que na área, suja mais. Então, eu não vou pôr meus forrinhos... Mas esse aqui, ele é chicosinho. Olha que gracinha, eu que ganhei. Eu gosto de botar ele aqui. Quando eu vou fazer com o mesinho, eu tiro. É... Quando eu vou fazer com o mesinho, eu tiro, minhas queridas, porque senão, queima, né? Agora, eu vou tampar meu fogãozinho. Esse trenzinho dele, que é cola dele, não é coisinha, é cola. Eu gosto de fazer assim, minhas queridas. Deixa eu baixar pra vocês verem, né? Igual, como eu fechei ele... Deixa eu mostrar. Aí, ó. Eu fechei ele, né? Tá limpinho, ó. Aí, eu fechei ele. Eu gosto de pôr esse enfeitinho aqui. E, como eu ainda não lave a área, aí eu posso pôr assim, fica mais chicosinho, né? Peraí. Eu nem tenho coragem de enxugar a mão nesse paninho, não, porque ele é muito bonitinho. Aí, eu deixo aqui. A hora que eu salar meu dedinho, eu quero passar um bique nele. Eu não tive coragem de usar ele outro em trenzinho, não. Então, meu fogãozinho ficou assim, minhas queridas. Agora, eu vou pôr as chaminhas daqui. Vou lá pegar essa. Agora, eu vou pegar as chaminhas, não. Os botãozinhos. Aí, eu vou botar os botãozinhos aqui. Eu ainda tenho que só minimizar e já volto. Aí, minhas queridas, já terminei. Ó, ficou chicozinho meu fogãozinho. Coloquei os botãozinhos nele, ó. Tem que... Ficou chicozinho. Deixa eu passar de cá, que fica melhor pra mim e mostrar pra vocês. Aí, a hora que eu lavar aqui a cozinha, eu vou botar o tapete. Eu pôs esse tapetinho aqui, só pra não cair espuma de sabão aqui no chão. Então, ficou assim, chicozinho. Pode virar pra cá também, ó. E, como eu ainda não lavei a casa ainda, agora eu vou enxugar aquelas vasinhas ali. Porque agora é a hora do almoço. E esses paninhos que de ir pra fogão, eu vou ferver tudo. Então, meu fogãozinho agora tá limpinho, graças a Deus. Agora, eu vou ajeitar. Eu vou enxugar essas vasinhas aqui, ó. Vou pôr o meu... Ah, é, eu vou pôr o tripézinho aqui pra vocês verem. Minhas queridas, agora eu vou enxugar as vasinhas. Eu... Aqui tem umas roupinhas no arame. Mas essas roupinhas do arame, minhas queridas, é... Porque tá chovendo muito. Aí, eu pego e ponho essas aqui. Então, as vasinhas eu enxugo assim, minhas queridas. Aí, ó. Eu gosto dessas areadinhas por dentro, ó. Essas panelinhas aqui foi o que eu usei hoje no almocinho. Mas todas as panelinhas minhas, eu gosto de arear. Essas daqui eu uso mais... É... De vez em quando, mas uso. Usa essas muito. Então, eu gosto assim, bem areadinha. Vou colocar aqui. E eu gosto de deixar... Igual eu falei de vocês, tá vendo? A gente lava as vasinhas e coloca elas escorrer. Elas ficam limpinhas, enxutinhas. Aí, eu venho com o paninho depois. Deixa eu pegar o paninho. Aí, eu venho com o paninho depois, minhas queridas. Só dá uma batidinha nessas, assim, ó. Por dentro, ó. Fica enxutinha, tá vendo? Então, eu tenho dessas panelas aqui, minhas queridas. Eu tenho cinco. Eu tenho cinco dessas. Mas como eu usei hoje só essas três. Mas tem vezes que eu tenho que usar as cinco. Então, tá aqui, ó. Agora, eu dei um lim de coar cafézinho também, minhas queridas, ó. Eu gosto de areadinho. Então, eu pus escorrer lá. Ó, eu gosto de guardar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Porque aqui fica melhor pra mim pegar meu... A hora que eu for pegar ele pro coar cafézinho, fica melhor. Eu gosto de guardar ele aqui. Esse aqui é um vidrinho de remédio que o morcenino pôs aqui. Aí, eu dei uma parada de me arrumar meu ganchinho aí. Porque meu ganchinho tá... Já não queria estar aqui toda hora. Esse aqui também, minhas queridas. Eu gosto de botar ela. É meu copãozinho de coar café. Eu põe... Eu botei ele também aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Aí, ó. Eu gosto de pôr aqui, ó. Porque aqui fica pertinho de eu pegar pra coar o cafezinho, ó. Tá vendo? Hoje até que eu não sujei muita vazinha, não. Eu sujei até pouca, porque... É... Fiz pouquinho misturinha. Meu copinho de beber aguinha também. Eu gosto de pôr um em cima. Ai, deixa eu pegar aqui, que minha mãozinha não cabe aqui dentro, não. Aí, minhas queridas, eu gostei de arear ele, ó. Tá areadinho. Mas não ficou bem areadinho do jeito que eu gosto no fundo, não. Esse aqui também até que ficou areadinho. Então, eu uso ali no meu fio até dois copinhos, ó. Tá até areadinho. Esse aqui eu areei ele, mas pra mim ainda ficou uma manchinha lá dentro, ó. Mas vai ficar assim mesmo. Meus queridas. Ah, tem as tampas. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu terminar de enxugar as tampas. Ah, as tampinhas minhas também, eu gosto de arear bem areadinhas. Então, eu vou enxugar as tampinhas. Pra mim, mostram três aqui pra vocês. Ah, aqui a outra tampinha. Essa, gente, eu gosto de si, ó. Tá vendo? Enxuga sozinha, ó. Aí eu vou pôr essa... Eu lavei as e ponho elas em pézinha assim, ó. Escolado no trem. Tá vendo? Eu venho aqui e só passo paninho. Porque faz hora que eu lavei ela. Agora eu vou lá guardar. E vou mostrar. Minhas queridas. Eu tenho esse... Esses dois bolinhos aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que eu já furei uns... Já terrei as contas de tanto bolinho que eu já furei na minha vida. Aí sempre eu dava pro rapaz aqui fazer... Panela. Vender, quer dizer. Porque aqui não tem... Tinha um homem que fazia panela de ilumino grosso. Só com o homem. Esse homem... Eu acho que ele mudou daqui. Aí tem um homem que junta esses trem de ilumino pra vender. Aí sempre eu dou pra ele. Aí um dia no vídeo vocês me dão a ideia de eu plantar a plantinha neles. Então agora eu vou plantar a plantinha neles. Aqui, minhas queridas. Eu arei tanto, ó. Tá vendo, ó. Que chega a fura. Olha esse aqui. Esse aqui também ele furou. Deixa eu ver onde que ele furou. Eu sei que ele furou também e arrancou o... O asinho. Como que a gente vai com a cafezinha nele, né? Não tem jeito. Mas esse aqui tá até bonzinho, ó. Só porque... Olha aqui pra vocês verem, minhas queridas. Eu arei tanto. Que chega a fura. Então, minhas queridas. Eu vou encerrar esse videozinho. Vou guardar as vozinhas. Que tem muito trenzinho pra mim fazer indo. Então, é igual eu falei pra vocês. Eu vou fazendo os videozinhos devagarzinho. Aos pouquinhos. Porque eu não dou conta muito ainda de fazer. E também, minhas queridas. O médico falou pra mim que demora até 5, 6 meses pra sarar. Saradinho. Mas e... Tá bom. Eu tenho que trabalhar. É a vida dona de casa. Não pode parar a vida, né? Então, um beijinho no coração de todo mundo. Muito obrigada de novo pelo carinho. E eu mando um beijinho no coração das meninas do meu grupo. O nome do meu grupo é Mãos de Fada no Crochê Cátia Joyce. O meu é Mãos de Fada no Crochê Cátia Joyce. Eu falei rápido. E meu Facebook é Cátia Joyce Cacimiro. E meu Instagram é Cátia Joyce. Então, quem quiser escrever lá, tá convidado.